Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje vamos estar confeccionando a passadeira Sandra, tá? Esse é o tapetinho Sandra e agora vamos estar fazendo a passadeira. Eu já tenho aqui no canal o tapetinho, tá? Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo aqui pra que vocês acessem e façam o tapete. Como eu tô gravando com o celular, pessoal, conforme a gente vai mexendo aqui vai mudando a cor, tá? Essa cor que eu usei aqui tá parecendo azul, mas na verdade é o verde jade e o rosa, tá bom? Verde jade e rosa. Infelizmente não vai pegar a cor. Chegando mais próximo ainda não pega. Então vamos lá, deixa eu passar aqui as medidas pra vocês. A minha passadeira, ela ficou medindo 1,15m no meu ponto, tá? O meu ponto é pequeno. Ficou medindo 1,15m por 45m de largura, tá? 1,15m por 45m o tamanho que a gente vai tá fazendo aí. Caso vocês queiram aumentar essa passadeira, vocês podem aumentar aqui, ó, nesses bloquinhos. Vai aumentar 6 correntinhas, tá? A cada 6 correntinhas vocês aumentam um bloquinho desse aqui e um espaço desse. Um bloquinho e um espaço. A cada 6 correntinhas. Quando eu tiver aí no comecinho da passadeira, eu já ensino pra vocês como que faz esse aumento, tá bom? Pode ficar tranquila que vocês vão conseguir fazer aí do tamanho que vocês precisam. Então é isso. Eu espero que vocês gostem desse passo a passo. Se vocês gostarem, deixe o joinha aí pra mim no canal, tá? Nesse vídeo. E se inscreva no canal pra que vocês não percam os nossos próximos vídeos, tá bom? Um beijo e vamos lá pro nosso passo a passo. Pessoal, pra fazer a passadeira, eu gastei 672 gramas, tá? 672, já ela prontinha com as duas cores. Foi a quantidade que eu gastei pra fazer a passadeira, tá bom? Agora a gente vai começar aqui a confeccionar a nossa passadeira. Vamos dar início, então, aqui à nossa passadeira. Eu vou estar usando esses dois barbantes que a gente usou pra fazer o tapete pequeno, tá? Esse é o verde Jade e esse é um rosinha normal, que eu já mostrei aí pra vocês quando a gente tava começando o tapete pequeno. Os dois são fio 6, tá bom? E os dois são da marca Eco Brasil. É, mas você pode estar usando aí a marca que fica melhor pra você, que você estiver encontrando aí na sua região. Eu tô usando esses dois aqui, número 6. A marca deles é da Eco Brasil, tá bom? Então, vamos iniciar nossa aulinha? Assim, a gente vai estar usando a agulha 3,5 e a tesoura só pra cortar aí os fios na hora que for preciso trocar de fio, tá bom? Então, vamos começar aqui. Com o meu fio na cor verde Jade, eu vou fazer a minha laçada inicial. Eu faço assim, ó, um L. Eu seguro esse L, ó, vou fazer novamente. Seguro o fio e faço um L. Eu seguro o L e puxo o meu fio aqui por dentro. Assim que eu faço a minha laçadinha inicial. Sempre aperto esse nozinho aqui pra ficar um nozinho mesmo, tá? O meu fica assim. Então, eu venho e começo a trabalhar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Eu vou fazer o total de 132 correntinhas. 132 correntinhas. Então, eu fiz aqui, ó, 132 correntinhas, tá? Um cordãozinho de 132 correntinhas. Se você quiser aumentar essa passadeira, você aumenta de seis em seis, tá? Ó, fez 132. Aí, se você quisesse aumentar, você ia colocar uma, duas, três, quatro, cinco e seis. E ainda quer aumentar mais, de novo, uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis, entendeu? Aí, vocês vão aumentando de seis em seis. Então, nós temos 132 correntinhas aqui. O meu eu vou fazer só com 132 mesmo, tá? Se você quiser aumentar, pode aumentar aí de seis em seis que vai dar certinho os pontos, tá bom? Eu vou voltar agora aqui, ó, vou contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Nessa correntinha aqui de número sete, eu vou fazer um ponto alto nela. Na correntinha de número sete. Faço um ponto alto. E fica aqui com essa argolinha assim mesmo. Vou vir pra próxima correntinha e faço um ponto alto. Na próxima correntinha, faço ponto alto. Eu vou fazendo ponto alto até chegar no finalzinho lá das nossas correntinhas. Quando tiver faltando duas correntinhas, eu volto, tá? Eu vou deixar só duas correntinhas lá no final. Em cada uma das minhas correntinhas, eu vou trabalhar um ponto alto sobre elas. Vou deixar somente duas correntinhas lá no final e volto com vocês. E vai ficando assim, ó. Já fiz aqui, ó, o meu cordão aqui de pontos altos. Olha só. Eu fiquei, pessoal, com 124 pontos altos, tá? Sem contar essas correntinhas. Contando aqui, ó, só os pontos altos. A partir desse ponto aqui, ó. Contando aqui todos os meus pontos, eu tenho 124 pontos altos, olha. Duas correntinhas, ficou aqui sem fazer. Depois de fazer os meus 124 pontos altos, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou vir aqui nessas correntinhas, ó, na segunda. Tenho a primeira, a segunda, tá vendo? A última aqui. Na última correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui nela. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. E vou vir aqui sobre esse ponto alto, olha que eu tenho, tá? Sobra um ponto alto aqui, bem no cantinho. E vou fazer um ponto alto sobre ele, ó. Minha correntinha ficou um pouco folgada, mas dá pra fazer, ó. Um ponto alto sobre ele. Venho aqui na minha outra correntinha, um ponto alto. Venho na outra correntinha, um ponto alto. Eu vou fazendo, ó, um ponto alto pra cada um desses pontos que eu tenho, tá? Eu vou voltar trabalhando ponto altos nessa carreira aqui. Eu vou ficar com 124 pontos altos lá no final. Do mesmo ponto que eu fiquei do lado de cá, eu vou ficar do lado de cá também. Então, eu tenho que ir trabalhando ponto por ponto, tá vendo? Eu vou fazer isso aqui por toda a minha volta até chegar aqui onde eu comecei, ó. Com 124 pontos altos. Eu vou fazer isso até chegar lá e já volto aqui com vocês. Voltei, então, aqui, pessoal. Olha, com as minhas carreiras prontas. Eu vim trabalhando aqui, ó, os pontos altos. Do mesmo tanto que eu tenho de pontos altos de um lado, eu tenho do outro lado. Cheguei aqui, eu vou fazer agora, ó, uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou pular, começando daqui, ó, vou pular uma. Na segunda, eu introduzo aqui a minha agulha e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. E vai ficar assim, do mesmo jeito do lado de cá. Então, ficou assim os nossos pontos altos. Pessoal, a diferença da nossa passadeira pro nosso tapete pequeno é só esse, o tamanho aqui do meio, tá? A diferença é só esse tamanho do meio. Na parte aqui, ó, que vai vir os leques, é tudo igual o tapete pequeno. Então, eu vou tá agora colocando os trechos do tapete pequeno pra que vocês sigam, tá? A partir daqui, vocês vão seguir o trecho do tapete pequeno. Vocês vão achar diferente, porque a partir de agora vai, eu vou tá trabalhando no tapete pequeno. Então, vocês vão achar a diferença. Porém, eu vou tá fazendo esse grande aqui. E aí, eu vou tá trazendo aqui ele depois, tá? Depois do trecho aí do tapete pequeno, vocês fazem igualzinho. Eu tô ensinando no tapete pequeno, vocês fazem aqui nesse daqui, tá? Na passadeira igualzinho. E aí, depois eu volto pra gente ver que tamanho que já tá. E também a parte do bico tem adaptação. Então, eu volto pra gente trabalhar junto já na passadeira a parte do bico, tá bom? Então, eu vou colocar os trechos do tapete pequeno, que é esse tapete aqui que a gente fez, ó. É tudo igualzinho, tá? A diferença aqui, ó, vai ser nesse meio aqui do nosso tapete. Que esse meio aqui agora vai ser maior, tá bom? Mas eu fiz a videoaula aqui do pequeno. Então, eu vou colocar e vocês vão fazer tudo igualzinho aqui, ó. A gente vai fazendo aqui, vocês vão fazendo tudo igualzinho. Eu vou fazendo o pequeno, tá bom? Vou colocar, então, o trecho dele aí e vocês seguem o passo a passo do pequeno, mas fazendo nesse daqui. Ah, eu vou passar pra essa próxima correntinha, ó, do lado. E vou fazer um ponto baixo nela, ó. Puxo e faço um ponto baixo e mais uma correntinha pra subir meu ponto. Vou no mesmo lugar e faço mais um ponto alto, ó. Um ponto alto. Faço uma, duas, três correntinhas. E vou aqui pra correntinha do lado. E aqui eu trabalho novamente dois pontos altos, ó. Um e dois pontos na mesma correntinha. Fiquei aqui com o leque, ó. Um, dois pontos altos na correntinha e dois na outra, tá bom? Desse jeito. Continuando, eu faço duas correntinhas. E vou vir trabalhar um ponto alto sobre esse ponto alto aqui, ó. Faço um ponto alto nesse ponto alto. E tá assim por enquanto, ó. Venho no próximo ponto aqui do lado e faço mais um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Ficando assim, ó. Quatro pontos altos. Vou fazer duas correntinhas e vou pular dois pontos de base. E torno a trabalhar quatro pontos altos. Um pra cada ponto. Quatro, dois, três, e quatro pontos altos. Ficando assim, ó. Faço uma, duas correntinhas. Vou pular um, dois de base. E vou trabalhar quatro pontos novamente. E assim, pessoal, eu vou prosseguir fazendo agora esses bloquinhos de quatro pontos altos. Até chegar no final dos meus pontos altos. Sempre trabalhando quatro pontos altos assim, ó. Faço duas correntinhas e pulo dois de base. Fiz aqui, ó, bloquinhos por toda a carreira. Tá vendo? Eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bloquinhos. Sete bloquinhos de quatro pontos altos. Separado por duas correntinhas. Pulando dois pontos de base. Continuando, eu vou fazer duas correntinhas. Vou pular uma, duas. Na terceira correntinha, eu vou fazer dois pontos altos. Já vou trabalhar aqui por cima desse fio, ó. Vou fazer dois pontos altos aqui. Ó, na terceira correntinha. Fiz dois pontos altos. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. E vou pra correntinha do lado. Depois dessa, do lado, tem uma outra correntinha. Então, eu vou trabalhar nessa correntinha aqui, mais dois pontos altos. Um. E dois pontos altos. Vou fazer uma, duas correntinhas. Vou vir pra primeira correntinha que fica do lado de cá, ó. Então, eu pulo aqui essa correntinha que fecha. E venho na outra. Na primeira que já fica do outro lado. E assim, eu vou trabalhar aqui também dois pontos altos. Um. Dois pontos altos na mesma correntinha. Faço uma, duas, três correntinhas. Venho na outra correntinha que fica do lado. E trabalho mais dois pontos altos. E fica assim, ó. Dois leques aqui nessa curvinha. Desse jeito, ó. Faço uma, duas correntinhas. Vou pular aqui as minhas correntinhas. E vou no primeiro ponto. Faço um ponto alto no primeiro. Um no segundo. Um ponto alto no terceiro. E um ponto alto no quarto. Fazendo o bloquinho novamente. Faço duas correntinhas. Pulo dois de base. E começo a trabalhar os meus bloquinhos desse lado também. Eu vou fazer desse lado do mesmo jeito que eu fiz do outro lado, tá? Sete bloquinhos de quatro pontos altos. Fazendo duas correntinhas. E pulando dois de base. Desse jeito aqui, ó. Vai ficando do lado de cá também. Então, eu vou fazer até chegar no final. Pra gente fazer a nossa curvinha do lado de lá. Igual a gente fez de cá. Fiz aqui, então, os meus sete bloquinhos. Olha, pessoal. Os meus sete bloquinhos. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Eu vou pular duas correntinhas. E vou na terceira. Aqui na terceira, eu vou fazer dois pontos altos. Vou fazer três correntinhas. Ó, dois pontos altos, três correntinhas. E nessa próxima correntinha, eu faço mais dois pontos altos. Um... E dois pontos altos aqui. Vou fazer, ó. Tá assim. Vou fazer duas correntinhas. E vou fechar aqui onde a gente começou. Um ponto baixo. Na correntinha, eu vou fechar o meu ponto aqui na correntinha. Tá? Com um ponto baixíssimo. E vai ficar assim também, ó. Do lado de cá. Igual do lado de cá, ó. Desse jeito, tá? Tá desse jeito aqui por enquanto. Continuando. Eu vou subir aqui nesse mesmo lugar. Vou enfiar aqui a minha agulha no mesmo lugar onde a gente tá, ó. E vou puxar o meu fio aqui. Faço um ponto baixo. E mais uma correntinha pra ser meu ponto alto. Venho no próximo ponto e faço mais um ponto alto. Ficando desse jeito aqui. Vou entrar aqui dentro do meu espaço e trabalhar mais dois pontos altos. Um... E dois. Faço uma, duas, três correntinhas. No mesmo lugar, eu vou trabalhar mais dois pontos altos. Um... E dois. Venho sobre esses dois que eu tenho aqui e faço um ponto alto pra cada um. Um... E dois. Então, eu fiquei aqui com o leque com quatro pontos altos, ó. Ponto sobre ponto. Dois aqui dentro. Três correntinhas. Dois aqui dentro. Ponto sobre ponto. Ficando desse jeito aqui. Continuando. Eu vou fazer duas correntinhas. Vou vir aqui em cima desse primeiro ponto e vou colocar um ponto alto sobre ele. Só um ponto alto. Faço uma, duas correntinhas. Pulo dois de base e coloco um ponto alto sobre esse outro ponto aqui, ó. No último ponto do bloquinho. Agora, eu preencho esse espaço aqui com dois pontos altos. Um... E dois. Venho no primeiro ponto e coloco mais um ponto alto. Formei aqui novamente um bloquinho, só que agora ele mudou de lugar. Tá vendo? A gente começa aqui com um ponto alto. Pula dois de base. E o bloquinho vai ficar aqui nesse lugarzinho aqui onde a gente tem o espaço. Desse jeito. Fazer novamente. Eu faço duas correntinhas, pulo dois de base e faço um ponto alto no primeiro ponto. Dois pontos altos aqui dentro do espaço. Um ponto alto em cima do outro ponto. Desse jeito. Faço duas correntinhas novamente. Pulo dois de base. Um ponto alto em cima do ponto. Dois aqui dentro desse espaço. E um ponto alto aqui no primeiro ponto desse outro. E assim vai ficando, ó. Eu vou continuar fazendo esses bloquinhos até chegar aqui no último aqui. Tô chegando aqui no finalzinho, ó. Fiz o último bloquinho aqui de dentro desse buraquinho aberto. E aqui eu já tenho o final. Então, eu fiz duas correntinhas. Faço um ponto alto aqui no final, ó. Termino aqui com um ponto alto desse jeito. Faço duas correntinhas. E vou fazer um primeiro ponto no primeiro ponto aqui, ó. Um ponto no primeiro ponto. E um ponto no segundo ponto. Ponto alto. Entro aqui dentro do espaço e trabalho dois pontos altos. Um. E dois. Faço três correntinhas. E no mesmo lugar eu trabalho mais dois pontos altos. Um. E dois. Agora eu faço pontos altos nos dois pontos aqui. Um. E dois. Fiquei com quatro pontos altos aqui também, ó. O meu leque fica quatro pontos desse lado. Três correntinhas e quatro pontos desse lado aqui. Tá? Faço duas correntinhas. E vou fazer a mesma coisa nesse leque de cá. Um ponto alto no primeiro ponto. Um ponto alto no segundo ponto. Dois pontos altos aqui dentro desse espaço. Dois pontos altos no espaço. Faço as três correntinhas. E novamente. Hoje eu sempre viro o meu trabalho, pessoal. Você está vendo que eu virei, ó. Estou aqui desse jeito. Fiz as minhas três correntinhas. Eu já viro o meu trabalho. O meu tapete não ficar torto, tá? Já virei. E aqui eu trabalho dois pontos altos aqui dentro. Dois pontos altos aqui dentro. Em cima dos meus pontos altos eu coloco ponto alto. E fico com quatro também, olha. Desse jeito aqui, tá? A nossa curvinha. Deixa eu mostrar aqui aberto aqui pra vocês estarem vendo como que tá por enquanto. A gente já fez o lado de cá. O de cá ainda não fez. Quando a gente voltar lá é que a gente vai fazer esse ladinho, tá? Então, eu tô seguindo aqui. Já fizemos o lado de cá. Olha. Olha como tá ficando. E agora a gente vai prosseguir aqui do mesmo jeito que a gente fez de cá. Como que vai ser isso? Eu vou fazer aqui, ó. Depois do meu leque aqui. Sempre eu vou fazer duas correntinhas. Duas correntinhas. Venho pro primeiro ponto. Eu faço apenas um ponto alto nele. Faço as duas correntinhas. Pulo dois de base. E começo a trabalhar os meus bloquinhos aqui, ó. De quatro pontos altos. Sempre nas correntinhas eu coloco dois. Venho no último ponto aqui e coloco mais um. Então, fica assim o meu bloquinho. Faço as duas correntinhas. Pulo dois de base. E começo novamente os meus bloquinhos. Então, eu vou fazer bloquinho do lado de cá. Igual eu fiz do outro lado. Quando eu tiver lá no finalzinho eu volto, tá? Vai ficando assim, ó. Vai ficando assim o nosso trabalho. Terminei o meu lado de cá. Olha, depois de fazer o meu último bloquinho, eu faço duas correntinhas. Apenas um ponto alto no último ponto. Do mesmo jeito que eu comecei, eu termino aqui a minha carreira. Certo? Faço duas correntinhas. Venho no primeiro ponto aqui e faço um ponto alto. No segundo ponto, um ponto alto. Aqui dentro do espaço eu trabalho mais dois pontos altos. Faço três correntinhas. E mais dois pontos altos no mesmo lugar. Um e dois. Trabalho esses dois pontos que eu tenho aqui, ó. Um ponto alto pra cada um. E também eu fico com quatro pontos aqui, ó. Quatro do lado de cá. Três correntinhas e quatro do lado de cá. Pra finalizar a minha carreira, eu faço duas correntinhas. E venho aqui onde a gente começou. Meu ponto baixo e minha correntinha. Eu venho aqui e fecho na minha correntinha com um ponto baixíssimo. Tá vendo? E assim finalizamos a nossa carreira de cá, ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem como que tá ficando. O nosso trabalho tá ficando assim por enquanto, ó. Vamos continuar, pessoal. Aqui onde a gente fechou com um ponto baixíssimo. Eu vou introduzir a agulha aqui, ó, no mesmo lugar. Vou puxar o meu fio. Ó, puxo o meu fio. Faço um ponto baixo e mais uma correntinha pra ser meu ponto alto. Venho no meu próximo ponto e trabalho mais um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Já tenho quatro pontos altos aqui, ó. Trabalho aqui dentro dois pontos altos. Um, dois. Faço três correntinhas. Três correntinhas. E trabalho aqui mais dois pontos altos. Um. E dois. Vai ficando assim, ó. Agora, vamos ter sempre seis pontos aqui, tá? Ó, seis pontos. Então, já fiz dois. Vou fazer um ponto alto pra cada um desses e vou ficar com quatro. Ou vou fazer quatro e vou ficar com seis. Então, aqui, agora, eu tenho seis pontos altos. Olha só. Seis de um lado e seis do outro. Faço duas correntinhas e vou trabalhar aqui os meus bloquinhos. Um ponto alto no primeiro ponto. Aqui, dentro desse espaço, nós vamos voltar a trabalhar nessa posição aqui os bloquinhos, ó. Uma carreira eu trabalho nessa posição, a outra nessa. A outra nessa, a outra nessa. Então, agora, eu venho trabalhar nessa. Vou fazer o bloquinho nesse rumo desse outro de baixo. Nas correntinhas, eu faço dois. E em cima do primeiro ponto aqui, mais um. E assim vai ficar o nosso primeiro bloquinho. Agora, ele vai ficar no rumo desse, tá vendo? Faço uma, duas correntinhas. Vou pular os dois aqui do meio. No último, eu faço um ponto alto. Nas minhas correntinhas, um, dois pontos altos. No primeiro ponto aqui, um ponto alto. Então, mudei aqui o lugar dos meus bloquinhos. E vai ficando assim, tá? Faço duas correntinhas e vou começar tudo novamente, ó. Pulo dois e faço o meu bloquinho aqui no espaço. Um aqui, dois aqui dentro do meu espaço. E um em cima aqui do outro ponto. Faço duas correntinhas. E novamente, faço o meu bloquinho. Em cima desse aqui. E assim, nós vamos fazendo até chegar no final aqui da minha carreirinha. Chegando aqui no último, tá? O meu último bloquinho vai ficar aqui em cima. Chegando no último, eu volto aqui com vocês pra gente continuar. Cheguei aqui no final, no meu último bloquinho. Olha, já fiz aqui as minhas duas correntinhas. Agora, eu vou fazer aqui o meu leque. Eu acho que vocês já perceberam. Sempre vamos trabalhar ponto sobre ponto. E aqui dentro, a gente faz mais dois pontos. Desse jeito, ó. Um ponto pra cada ponto. Ó, tenho dois, três, quatro. E aqui dentro, eu sempre vou fazer dois pontos altos. Então, eu faço o quinto e o sexto aqui. Faço uma, duas, três correntinhas. Viro aqui o meu trabalho. Faço mais dois pontos altos aqui dentro. Sempre os meus leques, eu vou trabalhar com dois pontos altos dentro dele. Dois pontos altos, três correntinhas e dois pontos altos. E aí, eu continuo trabalhando ponto sobre ponto. Ó, vou continuar aqui fazendo os meus pontos sobre esses pontos que eu tenho aqui. Um pra cada ponto alto. Terminei os meus pontos altos. Eu vou fazer duas correntinhas. Vou pular as minhas correntinhas e vou vir pro outro lado e fazer a mesma coisa. Ponto sobre ponto aqui. Dois pontos aqui dentro. Eu vou fazer os meus aqui. Fiz, então, ó, os meus seis pontos. Faço as três correntinhas. Viro o meu trabalho, né? Viro aqui o meu trabalho. E faço mais dois pontos de cá e faço ponto sobre ponto. Então, faço os dois pontos aqui dentro. E ponto sobre ponto aqui em cima. Vou trabalhar aqui os meus pontos. Fiz, então, aqui os meus pontos. Ó, fiquei com seis pontos. Faço sempre duas correntinhas pra gente passar pro meio. No primeiro ponto, eu faço um ponto alto. Agora que meu intervalinho tá aqui, então, eu começo por aqui. Coloco aqui dois pontos altos nesse meio. E um ponto alto aqui nesse primeiro ponto. Já fico aqui com bloquinhos de quatro pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo os dois do meio. Um ponto alto aqui em cima. Dois pontos altos nas correntinhas. E assim eu volto a trabalhar os meus bloquinhos. Do mesmo jeito que eu fiz do lado de lá, eu vou fazer do lado de cá. Então, eu vou prosseguir aqui fazendo os meus bloquinhos desse lado de cá. Chegando aqui, ó. Eu termino o último bloquinho aqui. E já posso passar pra cá e fazer esse canto, tá? Eu já vou voltar com esse canto feito. Igual a gente fez esses cantos aqui, ó. Já fizemos um, dois e três juntos. Vocês façam esse último canto aqui. E eu volto pra gente fechar a nossa carreira. Voltei aqui, meus amores. Vou mostrando a passadeira aqui pra vocês. Se vocês tiverem seguido o passo a passo aí do tapete pequeno, nós já estamos aqui, ó. Na terceira volta, tá? Eu mandei que vocês fizessem... Eu fiz esse pedaço aqui junto com vocês. Mandei que vocês fizessem aqui esse pedaço sozinho, tá bom? Aí na parte do vídeo pequeno, né? Mas eu tô fazendo aqui na minha passadeira. E vocês vai fazendo aí no de vocês, tá? Então, nós estamos aqui na terceira carreira. Eu vou continuar, deixar mais um pedacinho aí do vídeo pequeno. E ele vai mandar vocês fazerem mais carreiras, tá? Aí no pedaço do vídeo pequeno. A gente vai... Do tapete pequeno, né? A gente vai fazer várias carreirinhas. E vocês fazem a quantidade aí que eu peço pra vocês, tá bom? Então, eu vou colocar mais um trecho aqui do tapete pequeno pra vocês seguirem. E aí, nós já voltamos já aqui com as nossas carreirinhas já prontas pra gente continuar o nosso passo a passo aqui da passadeira. Então, segue aí o vídeo do tapete pequeno aí e continua trabalhando, tá? E tá ficando assim, ó. O nosso trabalho aqui é a nossa passadeira. Fiz, então, a minha carreira. Ficou desse jeito aqui, ó. E vamos terminar aqui a nossa carreirinha. Continuando aqui, eu vou fazer uma, duas correntinhas. E vou aqui onde a gente começou, fechar aqui com um ponto baixíssimo. Tá? Onde a gente começou. Então, fica assim, ó. A nossa carreirinha. Continuando, vamos pra próxima carreira. Eu vou entrar aqui nesse mesmo lugar onde a gente começou, ó. E vou puxar o meu fio. E daqui eu vou fazer um ponto baixo e mais uma correntinha pra ser meu ponto alto. Venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E assim, eu vou fazendo os pontos altos aqui pra cada um dos pontos. Já tenho seis pontos altos. Agora, eu venho aqui dentro do espaço e trabalho mais dois pontos altos. Sempre vamos trabalhar dois dentro do espaço. Vai ficando assim, ó. Vai aumentando. Agora, eu tenho oito, né? Tinha seis, sete, oito. Agora, eu tenho oito pontos. Faço aqui três correntinhas. Viro o meu trabalho. Aqui dentro, eu vou fazer dois pontos altos. E vou trabalhar todos esses pontos altos aqui, ó. Um por um. E no final aqui, eu vou ficar com oito pontos aqui também. Fiz aqui os meus pontos. Eu faço duas correntinhas. E volto a trabalhar esse meio aqui. No primeiro ponto, eu coloco só um ponto alto. Agora, aqui, eu vou ter que voltar a trabalhar essa carreira aqui, ó. Intercalando os bloquinhos. Fiz esse, ó. Um em cima do outro. Agora, eu vou ter que fazer esse de cá. Então, eu faço duas correntinhas. Pulo os dois aqui do meio. E venho fazer o bloquinho meu aqui. Logo no próximo espaço. Então, essa carreira agora, o nosso bloquinho vai ser assim. Tá? Sempre vou fazer as duas correntinhas. Pular os dois do meio. E vou fazer o meu bloquinho no próximo espaço que tenho. E assim, eu vou fazer até chegar no finalzinho aqui da minha carreira. Vou intercalando agora. Fazendo igual a gente fez essa carreira aqui de baixo. Um em cima do outro. Tá vendo? Desse jeito. Então, eu vou fazer até chegar aqui no finalzinho. E volto pra gente fazer essa parte aqui junto. Trabalhei aqui toda a minha carreirinha. Do jeito que eu comecei lá, eu termino aqui, ó. Com um ponto alto. Tá vendo? Aqui é bloquinho, aqui vazio. Bloquinho, vazio. Bloquinho, vazio. E assim, a gente vai indo até o final. Tá vendo? Continuando. Eu faço aqui as duas correntinhas. E vou vir trabalhar o meu leque aqui. Fazer ponto sobre ponto. E dois pontos aqui dentro. Já fiz aqui, ó. Ponto sobre ponto. Cheguei aqui nas minhas correntinhas. Faço dois pontos aqui dentro. E fica assim. Faço uma, duas, três correntinhas. Viro o meu trabalho e faço a mesma coisa. Dois aqui dentro. Começo com dois aqui dentro. E venho trabalhar aqui, ó. Ponto sobre ponto. Todos esses outros pontos aqui. Eu vou fazer os meus aqui. Ficando assim. Faço as duas correntinhas. E passo aqui pra esse outro leque aqui. Fazendo a mesma coisa. Ponto sobre ponto. Dois pontos aqui dentro. Três correntinhas e ponto sobre ponto. Eu vou fazer agora toda a minha carreira, tá? Eu já fiz um lado aqui com vocês, ó. Fizemos esse leque aqui. Já fiz um lado. E agora eu vou fazer toda a minha carreira aqui. Vocês fazem esse daqui, ó. Caminha ponto sobre ponto. Aqui dentro faz dois pontos altos. Três correntinhas mais dois pontos altos. E faz esse pedaço. Igual a gente fez aqui. Quando chegar aqui, faz um ponto alto aqui. Duas correntinhas e começa os bloquinhos aqui, ó. Nos intervalos. Do mesmo jeito que a gente fez de cá. Tá bom? Então, vou fazer toda a minha carreirinha e já volto com vocês. Já estamos chegando aqui no finalzinho. Ficou assim, ó. Essa parte aqui que vocês fizeram sozinha. Ó. Ponto alto sobre ponto alto. Dois aqui dentro. Três correntinhas. Dois pontos altos aqui dentro. Ponto sobre ponto. Tá vendo? Aí eu fiz as duas correntinhas. Um ponto alto no primeiro. Duas correntinhas. Comecei os meus bloquinhos, ó. Os bloquinhos. Chegando aqui no último bloquinho. Faz duas correntinhas e um ponto alto. Duas correntinhas. E continuo aqui fazendo o meu leque aqui. Agora, eu faço duas correntinhas pra gente finalizar a carreira. Duas correntinhas. Vem aqui onde a gente começou. E finalizo aqui a minha carreira. E assim, fica então aqui o nosso trabalho desse jeito até aqui onde a gente já fez. Agora, pessoal, eu vou deixar vocês fazerem sozinhos. Mais algumas carreiras aqui sozinhos, tá? É do mesmo jeito a sequência que vocês vão continuar. Vão começar aqui do mesmo jeito que a gente começa. Sempre o nosso acréscimo vai ser sempre aqueles dois pontos que a gente cresce aqui, ó. Coloca dois pontos. Três correntinhas e dois pontos novamente. E segue ponto sobre ponto, né? E aqui na parte do meio, vamos sempre intercalar, ó. Começamos com esse bloquinho. Aí, vem o vazio. E o bloquinho já fica pra cá. Aí, começa de novo com o bloquinho. Vem o vazio. E aqui, na outra carreira, do mesmo jeito, ó. Sempre um assim, outro vazio. Um assim, outro vazio. O outro vai ser cheio, outro vazio. E assim, vamos prosseguindo. Eu vou fazer aqui no meio, mais sete carreirinhas. Sete, que jeito? Nós já temos quatro, olha. Uma, contando as carreiras de bloquinho, tá? Eu tô contando as carreiras de bloquinho, ó. Uma, duas, três, quatro. Temos quatro carreirinhas. Se eu contar aqui no leque, é a mesma coisa. Contando desse leque aqui, que tem dois pontos, ó. Um, dois, três, quatro. Temos quatro carreiras. Aí, eu vou fazer mais sete carreiras. E vou ficar com onze carreiras aqui. Tá bom? Ó, vai ficar um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Vou ficar com onze carreirinhas. Se eu fizer mais sete aqui, como eu tô querendo... Como eu vou fazer aqui, tá? Mais sete carreirinhas. Eu vou começar essa daqui junto com vocês. E aí, vocês prosseguem fazendo essa sétima, a oitava, a nona, a décima. Até chegar na onze carreira, tá? Na carreira de número onze. Contando desse primeiro leque. Então, vamos lá. Vou começar aqui junto com vocês, ó. Entra aqui dentro, puxa o meu fio. Faça aqui um ponto baixo, mais uma correntinha pra ser meu ponto alto. Trabalho agora ponto sobre ponto, sem esquecer de nenhum ponto alto. Ponto sobre ponto. Sempre vamos ter dois pontos a mais em cada carreira. Começamos com dois. Essa tem quatro. Essa seis. Essa oito. Essa vai ter dez pontos altos. A outra, onze e doze. A outra, treze e quatorze. Quinze e dezesseis. Dezessete e dezoito. E assim vai, tá? Até dar onze carreirinhas aqui. Então, eu prossegui aqui, ó. Fazendo ponto sobre pontos. Venho aqui dentro e coloco os meus dois pontos altos. Esse é o nosso acréscimo. Dois pontos altos. Faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui dentro e já começo aqui com os meus dois pontos altos. E prossigo fazendo ponto sobre ponto aqui, ó. Eu vou fazer os meus pontos sobre ponto. Fiz aqui ponto sobre ponto. Faço uma, duas correntinhas. E aqui eu vou começar agora com o bloquinho. Então, eu faço um ponto alto no primeiro ponto. Dentro do intervalinho eu coloco dois pontos altos. Ó, dois pontos altos. No primeiro aqui eu coloco mais um ponto alto. Comecei com o bloquinho cheio. Faço duas correntinhas. Pulo dois de base. E faço novamente o meu bloquinho. E assim eu prossigo por toda a minha volta, tá? Então, eu vou fazer essa carreirinha de número sete. Ó, essa carreirinha aqui de número cinco, né? Estamos na quarta, ó. Fizemos uma, duas, três, quatro. Agora vem a de número cinco, que é a que a gente tá fazendo. Então, eu vou fazer aqui a de número cinco, a seis, a sete, a oito, a nove, a dez e a onze. Tá? Quando eu fizer onze carreiras, eu volto pra gente continuar a nossa peça. Tá? Vocês vão seguir do mesmo jeito que eu tô fazendo. Qualquer dúvida, vocês olham no que vocês já fizeram. Tá? No que vocês já fizeram. Ou eu volto o vídeo um pouquinho pra vocês continuarem. Mas é sempre fazendo os mesmos acréscimos. Então, eu vou fazer o meu aqui e já volto. Voltei aqui com as minhas carreiras terminadas, tá? Eu mandei que vocês fizessem onze carreiras, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze carreiras, tá? Vou contar aqui no meio também pra vocês verem. Uma, começando a contar dessa, do bloquinho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze carreiras. Estou, então, na carreira de número onze, seguindo aí o passo a passo do tapete pequeno. Estou fazendo aqui a minha passadeira, tá? A gente começou a passadeira junto. Coloquei aí os trechos do tapete pequeno pra que vocês pudessem seguir, que é a mesma coisa. Muda só esse meio aqui, ó. E como ele é todo igualzinho, né? Só aumenta as correntinhas. Agora, vamos terminar aqui, ó. E vamos seguir aqui na nossa passadeira mesmo, tá? Não vamos mais fazer através do pequeno, não. Vamos continuar aqui na nossa passadeira. Eu vou fazer aqui duas correntinhas e vou fechar a minha carreira aqui onde a gente começou, ó. Fechei a minha carreira aqui, eu vou deixar esse fio reservado, eu não vou cortar ele. Vou deixar ele quietinho aqui, ó. Tô puxando pra não tá saindo, né? Largando. Então, vou deixar ele quieto aqui. E agora, eu vou começar a trabalhar com o fio rosa. E vou fazer aqui a minha laçadinha inicial, ó. Como eu já mostrei anteriormente, fazendo a minha laçadinha inicial. Venho aqui, a gente vai trabalhar nessa parte reta menor, tá? Ó, na parte reta menor. Então, vou pegar aqui no cantinho. Aqui dentro do meu leque aqui. Vou começar por aqui. E eu vou fazer uma carreira igualzinha essas carreiras que a gente vem fazendo. É do mesmo jeito, só vai mudar a cor. Então, eu venho, faço aqui um ponto baixo, mais uma correntinha pra ser um ponto alto. Faço aqui dentro ainda mais um ponto alto, desse jeito. Faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui dentro desse espaço e trabalho mais dois pontos altos. Dois pontos altos, ó. Venho sobre os pontos e vou trabalhar um ponto pra cada ponto de base que eu tenho aqui, ó. É do mesmo jeito das carreiras anteriores. Ó, fiz o meu canto aqui, dois pontos altos, três correntinhas e dois pontos altos. E agora, eu vou trabalhar ponto sobre ponto por todos esses pontos aqui, ó. Quando eu chegar aqui, ó, eu vou passar direto. Mas eu vou vir aqui, quando chegar eu venho com vocês pra vocês verem como que a gente vai passar aqui, tá? Mas é tudo igualzinho. Vim aqui trabalhando, ó, ponto sobre ponto, desse jeito, até chegar no meu último ponto aqui. Agora, eu vou fazer as duas correntinhas. Vou aqui no primeiro ponto, ó, a gente não vai pular ponto. Vem nesse ponto, introduzo aqui a minha agulha nele. Ó, que tá aqui por detrás dos meus fios, olha. Tá vendo? Os meus fios na parte de trás. Eu venho aqui e faço um ponto alto, ó. Um ponto alto normal. Venho no próximo ponto. Faço um ponto alto. E os meus fios vão ficar aqui por detrás, ó. Tá? Parado aqui de trás. Venho pro próximo ponto, ponto alto normal. E agora, eu vou seguir fazendo a mesma coisa das carreiras anteriores, tá? É uma carreira a mais. No caso, agora, a gente vai ficar com 12 carreiras. Tem 11 aqui na cor verde. A gente vai fazer uma na cor rosa aqui e vai ficar com 12 carreiras, tá bom? Então, eu vou fazer toda a minha carreirinha. Sempre fazendo os mesmos acréscimos aqui, ó, tá? Vou fazer toda a minha carreirinha. E quando eu estiver chegando aqui aonde a gente começou, eu volto com vocês. E não corto o fio rosa também não, tá? Espero eu voltar aqui com vocês e fechar a carreira junto aqui, que a gente não vai cortar o fio rosa ainda. Então, eu vou fazer toda a minha carreira. Chegando lá, eu volto com vocês. Voltei aqui, pessoal, já com a minha carreira na cor rosa terminada. Olha só. Já a minha carreirinha aqui na cor rosa terminada. Eu vou agora finalizar aqui junto com vocês, nessa cor rosa. Fiz aqui, ó, o meu último ponto alto em cima desse ponto verde. E aqui dentro eu já tenho dois. Então, eu vou fechar aqui onde a gente começou com um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo aqui. Vou puxar esse fio, que eu não vou cortar ele, tá? A gente vai trabalhar com ele depois. Então, eu vou deixar ele aqui reservado. E esse outro que a gente tinha deixado aqui, vamos trabalhar com ele agora. Vou ajeitar aqui, ó, pra deixar a correntinha aqui pequena. Então, nós vamos voltar a trabalhar com esse fio aqui. Eu vou fazer duas correntinhas. E vou vir aqui, ó, eu pulo os dois primeiros pontos, vou vir no terceiro aqui e vou fazer um ponto baixo. E mais uma correntinha pra ser o meu ponto alto. Ficando assim, ó. Deixa eu virar aqui pra vocês ver, ó. Por trás vai ficar assim, tá? Não cortei o fio. E pela frente vai ficar assim. Então, fiz aqui o meu ponto alto. Venho aqui no próximo ponto, ponto alto. E eu vou seguir o ponto alto até chegar no meu leque, tá? Vou fazer no ponto alto aqui, até chegar aqui no meu leque, aqui dentro do leque, eu volto com vocês. Eu segui fazendo ponto alto até chegar dentro do meu leque, olha. Já fiz aqui dois pontinhos. Eu vou fazer a mesma coisa das carreiras anteriores. Até chegar aqui onde eu tenho correntinha, eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou fazer aqui, ó, três correntinhas. Faço os meus dois pontinhos altos aqui dentro. Ó, um e dois. Venho em cima dos meus pontos e vou trabalhar ponto sobre ponto. Vou descer aqui, ó, fazendo os meus pontos até chegar nessas correntinhas. Chegando aqui nessas correntinhas, eu volto que aqui tem diferença, tá? Então, eu vou continuar até chegar aqui nessas correntinhas. Pessoal, cheguei aqui nas correntinhas, ó. Nas minhas correntinhas, vim fazendo aqui o canto do mesmo jeito, olha. O mesmo jeito das outras carreiras. Então, cheguei aqui agora nas correntinhas, eu vou continuar fazendo ponto alto. Por toda a minha volta, vai ser ponto alto. Então, aqui nas minhas correntinhas, eu vou colocar dois pontos altos. Um e dois. Sobre o ponto alto, um ponto alto. Nas correntinhas, dois pontos altos. E assim, a gente vai seguir por toda a volta. Onde eu tenho ponto alto, eu coloco ponto alto. E onde eu tenho as duas correntinhas, eu vou colocar dois pontos altos em cada uma. Desse jeito. Eu vou fazer mais um pouquinho aqui pra vocês não se perderem. Aqui, eu tenho os meus quatro pontos altos. Vou seguir fazendo aqui os meus pontos altos sobre os meus pontos. Já estou aqui chegando nas correntinhas, olha. Aqui nas correntinhas, eu tenho duas correntinhas. Então, eu vou colocar dois pontos altos aqui sobre elas. Desse jeito. Sigo fazendo ponto sobre ponto. Em cima desses quatro que eu tenho aqui, ó. Um ponto pra cada um. Novamente, estou chegando aqui nas correntinhas. Aqui nas minhas correntinhas, eu vou colocar dois pontos altos. Um e dois. E assim, pessoal, eu vou seguir por toda a minha carreira, tá? Por toda a minha carreira. Chegando aqui, ó. Eu vou continuar, ó. Eu venho fazendo ponto alto aqui em todo lugar. Chegando, eu continuo fazendo os meus pontos altos sobre ponto alto. Aqui, eu faço o leque do mesmo jeito que a gente já vem fazendo, tá? Eu faço o leque aqui e sigo fazendo ponto alto aqui por toda a volta. Chegando aqui, eu faço dois pontos altos também pra ficar a carreira toda de ponto alto, tá? Vai ser uma carreirinha assim, ó. Toda de ponto alto. Desse jeito aqui, ó, que a gente vem. Aí, vai vir aqui e aqui eu vou encerrar minha carreira fechando aqui, ó. Toda de ponto alto, tá bom? Aqui eu tenho duas correntinhas, eu também vou colocar dois pontos altos aqui. Então, eu vou fazer toda a minha carreira de ponto alto cheio e volto com vocês mostrando como que ficou e encerrando essa carreira pra começar a próxima, tá? Então, eu vou lá fazer a minha. Terminei aqui, pessoal. A nossa volta aqui completa, ó. De pontos altos cheios. Tá vendo? Olha só como que fica o nosso canto, do mesmo jeito das carreiras anteriores. Ponto alto sobre ponto alto. Aqui onde a gente tem, ó, os pontos altos, as correntinhas, a gente vai colocar ponto alto, dois pontos altos. Tá vendo? E assim a gente fez por toda a nossa carreira. Eu tô chegando aqui, ó. Aqui onde a gente deixou o fio, eu passei direto, olha só. Ponto alto sobre ponto alto. Nesse daqui onde a gente emendou, ai, desculpa. Nesse que a gente emendou ponto alto, tá vendo? Em cada um a gente coloca um ponto alto. Aí, aqui dentro faz do mesmo jeito. E eu tô chegando aqui já agora no finalzinho onde a gente começou a nossa carreira. Eu fiz, então, aqui os meus pontos altos aqui, os dois que eu tinha deixado, ó. Já fiz eles aqui. Agora, a gente vem aqui onde eu comecei. Introduz aqui a minha agulha e fecho com ponto baixíssimo. Agora, pessoal, a gente vai cortar esse fio aqui, ó. Não vamos mais trabalhar com esse fio. Então, eu vou cortar esse fio. Depois de cortar o meu fio, eu vou colocar a minha agulha aqui, ó. No outro ponto alto, no ponto alto da frente. E vou puxar o meu fio pro lado de lá. Vai ficar assim, ó. Tá? Essa parte de cá. E aqui do lado de cá, eu vou abrir esse fio em dois. Assim é o meu arremate, tá? Eu vou abrir o fio em dois, vou passar em um fiozinho aqui do meu ponto alto. Uma das perninhas. Eu vou passar em um fiozinho qualquer aqui do ponto alto. Agora, eu vou dar dois nozinhos aqui. O primeiro eu não aperto pra não repuxar o meu ponto, ó. Só mesmo chego pra lá. O segundo eu já posso apertar mais, ó. Um pouquinho a mais, sem repuxar o ponto. Agora, com a agulha de tapeceira, eu posso passar aqui por debaixo e depois cortar o restante. Ou eu posso fazer isso mesmo com a agulha de crochê. Caso você não tenha agulha de tapeceira, ó. Pode passar de ponto em ponto aqui com a agulha de crochê. Tá? Vai passando os pontinhos. E vai escondendo esse fiozinho aqui. Eu vou passar por mais alguns aqui e vou cortar o restante. Vai ficando assim, ó. Escondidinho o fio. Eu passei aqui por mais alguns pontos. Agora, eu só corto aqui, ó. O restante do fio. E fica pronto o meu arremate, tá? Vai ficar desse jeito aqui do lado de cá. E do lado da frente ele vai ficar assim, ó. Tá? Não dá nem pra perceber aí que foi feito o arremate. Então, pessoal. Agora, a gente terminou aqui a nossa base. O nosso fio aqui rosa tá parado aqui. A gente vai trabalhar com ele. Porém, eu já terminei aqui a minha parte da base. E pro meu vídeo não ficar muito grande, eu vou cortar agora esse vídeo aqui. E eu vou vir com um outro vídeo pra gente fazer a parte aqui do bico, tá? A gente vai fazer agora a parte aqui do bico. Só que eu vou vir com um outro vídeo. Aí, vocês acessam a descrição desse vídeo aqui pra vocês fazerem a parte agora aqui do nosso bico aqui da nossa passadeira, tá bom? Então, um beijo. Até o nosso próximo vídeo.